É uma honra estar aqui com vocês hoje, nessa colação de grau, em uma das melhores universidades do mundo. Verdade seja dita, eu nunca terminei a faculdade. E isso é o mais perto que eu já cheguei de uma formatura. Hoje eu vou contar três histórias da minha vida. É isso. Não é grande coisa. Apenas três histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu abandonei a Reed College depois dos primeiros seis meses, mas fiquei por perto por dezoito meses antes de eu realmente sair. Então por que eu desisti? Tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era jovem e sem faculdade, e ela decidiu me colocar para adoção. Ela estava fortemente decidida de que eu deveria ser adotado por pessoas formadas. Então tudo foi combinado para que eu fosse adotado por um advogado e sua esposa. Mas quando eu nasci, no último minuto, eles descobriram que na verdade queriam uma menina. Então meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam o telefonema em plena madrugada perguntando Temos um menino inesperado aqui. Vocês o querem? Os dois responderam, sim, é claro. Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe adotiva nunca havia se formado, e que meu pai nunca terminou o ensino médio. Por isso, ela se recusou a assinar o documento final de adoção. Ela só mudou de ideia alguns meses depois, quando meus pais adotivos prometeram que eu iria à universidade. Esse foi o começo da minha vida. Assim, 17 anos depois, eu fui para a faculdade. Mas, ingenuamente, escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford. E por isso, todas as economias dos meus pais, que não eram pessoas ricas, foram gastas para pagar meus estudos. Passados seis meses, eu não via valor naquilo. Eu não sabia o que queria fazer da minha vida, e não fazia ideia em como a faculdade poderia me ajudar a descobrir. E lá estava eu, gastando as economias que meus pais juntaram durante a vida toda. Então, eu decidi desistir, jogar tudo para o alto e confiar que tudo daria certo. Foi assustador na época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que eu já tomei. No momento em que eu desisti do curso, eu parei de assistir as aulas que não me interessavam, e comecei a assistir só as que me interessavam. Nem tudo era romântico. Eu não era aluno, portanto eu não tinha um quarto. Então eu dormia no chão dos quartos dos colegas. Eu devolvia garrafas vazias de Coca-Cola a cinco centavos para os depósitos, para comprar comida com esse dinheiro. E eu andava onze quilômetros cruzando a cidade todo domingo à noite para ter uma refeição decente por semana no templo Hare Krishna. Eu amava isso. E muito do que aprendi no decorrer desse caminho, seguindo minha curiosidade e intuição, se tornou valioso bem mais tarde. Deixa eu dar um exemplo. O curso de letras naquela época ofertava o que talvez fosse a melhor aula de caligrafia do país. Por todo o campus, cada pôster, cada rótulo e cada desenho tinha uma bela caligrafia manual. Por eu ter desistido do meu curso e não ter frequentado as aulas normais, eu resolvi fazer aula de caligrafia para aprender a fazê-la. Aprendi sobre tipografias serife e sans serife, sobre espaçamentos nas diferentes combinações de letras, sobre o que torna a tipografia algo grande. Era lindo, histórico, artisticamente sutil, de uma forma que a ciência não conseguiria explicar. E eu achei fascinante. Nada disso tinha sequer uma sombra de utilidade prática na minha vida. Mas dez anos depois, quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo aquilo voltou para mim. Então colocamos tudo no Mac. Assim, o primeiro computador tinha uma bela tipografia. Se eu não tivesse desistido do meu curso na faculdade, o Mac jamais teria tantas fontes e todas tão proporcionalmente espaçadas. E uma vez que o Windows copiou o Mac, nenhum computador hoje também teria. Se eu não tivesse largado meu curso, eu nunca teria entrado na turma de caligrafia. E computadores pessoais não teriam a maravilhosa tipografia que tem hoje. É claro que era impossível conectar os pontos do futuro na época da universidade. Mas ficou muito, muito claro olhando para trás. Dez anos depois. De novo, você não pode ligar os pontos olhando para frente. Você só pode ligá-los olhando para trás. Então você tem que acreditar que, de alguma forma, os pontos se conectam no futuro. Você tem que acreditar em alguma coisa. No seu âmago, seu destino, sua vida, seu karma, o que seja. Porque acreditar que os pontos vão se ligar no decorrer do caminho, te dará confiança para seguir seu coração. Mesmo que ele te conduza para longe do rumo esperado. Isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu tive sorte. Descobri o que amava fazer bem cedo na vida. O Oz e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais, quando eu tinha 20 anos. Trabalhávamos duro. E em 10 anos, a empresa tinha crescido de duas pessoas e uma garagem para uma empresa de 2 bilhões e 4 mil funcionários. Tínhamos lançado nossa melhor criação, o Macintosh, um ano antes. E eu tinha acabado de completar 30 anos. Então, eu fui despedido. Como alguém pode ser despedido da empresa que criou? Bem, como a empresa cresceu, contratamos alguém talentoso para dirigir a empresa comigo. E no primeiro ano, as coisas correram bem. Mas aí, nossas visões sobre o futuro começaram a divergir. E em determinado momento, tivemos uma briga. Quando isso aconteceu, o conselho diretor ficou do lado dele. Então, aos 30 anos, eu estava desempregado. O foco da minha vida adulta havia desaparecido. E a dor foi devastadora. Por alguns meses, eu não sabia o que fazer. Sentia que havia desapontado a geração anterior de empresários. Derrubado o bastão que havia recebido. Eu procurei David Packard e Rob Noyce, na tentativa de me desculpar por estragar tudo daquela maneira. Meu fracasso foi muito divulgado e eu pensei em sair do Vale do Silício. Mas alguma coisa começava a crescer lentamente dentro de mim. E eu ainda amava o que eu fazia. O que tinha acontecido na Apple não mudou isso nem um pouco. Eu fui rejeitado, mas continuei apaixonado. Então, decidi começar tudo de novo. Não percebi na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela luz de ser um iniciante novamente. Sem ter certeza de nada. Isso me libertou para um dos períodos mais criativos da minha vida. Nos 5 anos seguintes, eu criei duas empresas. Uma empresa chamada Next e outra chamada Pixar. E me apaixonei por uma mulher incrível, que se tornaria minha esposa. A Pixar criou o primeiro filme animado por computador, Toy Story. E é hoje o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. E em uma incrível sequência de eventos, a Apple comprou a Next. E eu voltei a Apple. E a tecnologia que nós desenvolvemos na Next é o coração do atual renascimento da Apple. E Lorraine e eu formamos uma família maravilhosa. Estou certo de que nada disso teria acontecido se eu não fosse demitido da Apple. O sabor do remédio era amargo, mas creio que o paciente precisava dele. Às vezes a vida te acerta na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me fez seguir adiante foi amar o que eu fazia. Você tem que encontrar aquilo que ama. E isso vale tanto para o trabalho quanto para as pessoas. O seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazendo o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou o que você ama fazer, continue procurando. E não se acomode. Assim como todos os assuntos do coração, você saberá quando tiver encontrado. E assim como qualquer bom relacionamento, ele se torna cada vez melhor à medida que os anos vão passando. Então continue procurando. Não se acomode. A minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia algo como Se você viver cada dia como se fosse o último, um dia você certamente terá razão. Isso me impressionou. E desde então, passados 33 anos, eu tenho olhado no espelho pela manhã e me perguntado Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu desejaria mesmo estar fazendo o que farei hoje? E se a resposta for não, por muitos dias consecutivos, eu sei que preciso mudar alguma coisa. Lembrar de que em breve estarei morto é a melhor forma que encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, todo medo da vergonha e do fracasso, isso simplesmente desaparece diante da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar que vamos morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de temer que temos algo a perder. Você já está nu. Não há motivos para não seguir o seu coração. Há cerca de um ano atrás, eu fui diagnosticado com câncer. Um exame às sete e meia da manhã mostrou claramente um tumor no meu pâncreas. Eu nem sabia o que era pâncreas. Os médicos me disseram que era quase certo de ser uma forma de câncer incurável e que minha expectativa de vida não era mais do que três a seis meses. Meu médico me aconselhou a ir para casa e colocar as coisas em ordem. O que no código dos médicos quer dizer? Se preparar para morrer. Isso significa tentar dizer tudo aos seus filhos o que você achou que diria nos próximos dez anos, em apenas poucos meses. Significa se certificar que esteja tudo nos conformes, para que seja o mais fácil possível para a sua família. Significa dizer adeus. Eu convivi com aquele diagnóstico o dia todo. Depois, mais tarde, fiz uma biópsia, onde puseram um endoscópio pela minha garganta, passando pelo estômago e indo até o intestino. Enfiaram uma agulha no meu pâncreas para extrair algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha esposa que estava lá me contou que quando eles viram as células no microscópio, os médicos começaram a chorar, porque eu desenvolvi uma forma raríssima de câncer pancreático, curável cirurgicamente. Eu fiz a cirurgia e agradecidamente estou bem agora. Isso foi o mais perto que já cheguei da morte, e espero que continue assim por mais algumas décadas. Tendo superado isso, posso dizer a vocês com mais certeza agora do que antes, quando a morte era um conceito útil, mas puramente intelectual, que ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que desejam ir para o paraíso, não querem morrer para chegar lá. Ainda assim, a morte é um destino comum a todos nós. Ninguém jamais conseguiu escapar dela, e é assim que deve ser. Porque a morte talvez seja a maior invenção da vida. É o agente de mudanças da vida. Remove o velho e abre caminho para o novo. Nesse momento vocês são o novo, mas algum dia, não muito distante, vocês ficarão cada vez mais velhos e serão recolhidos. Me desculpe ser tão dramático, mas é uma verdade. O tempo de vocês é limitado, e então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não caia na armadilha do dogma. Isso significa viver pelo que as outras pessoas pensam. Não permita que o barulho das opiniões dos outros silenciem a sua voz interior. E o mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição. De alguma maneira, eles já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Quando eu era jovem, havia uma publicação incrível, chamada Catálogo do Mundo Inteiro, que foi uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um sujeito chamado Stuart Brand, não muito longe daqui, em Manlow Park. E ele deu vida ao livro com um toque de poesia. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores pessoais ou editoração eletrônica. E por isso, a produção era toda feita com máquinas de escrever, tesouras e câmeras polaroides. Era como um Google em forma de papel, 35 anos antes do Google ser criado. Era algo idealista, com boas ferramentas e grandes ideias. Stuart e sua equipe publicaram várias edições do Catálogo do Mundo Inteiro. Então, ao cumprir seu objetivo final, lançaram uma edição final. Estávamos na metade dos anos 70, e eu tinha a idade de vocês. Na contracapa da edição final, havia uma foto de uma estrada rural ao nascer do sol. O tipo de estrada que te faz querer pegar uma carona, se você for aventureiro o suficiente. Abaixo da foto estava escrito, Continue faminto, continue ignorante. Ou seja, mantenha-se ávido por coisas novas, mantenha-se certo de sua ignorância, para aprender sempre. Era a mensagem de despedida deles, e é o que eu sempre desejei para mim mesmo. E agora, para vocês que estão se formando e em seu novo começo, eu desejo isso para vocês. Continuem famintos, continuem ignorantes. Muito obrigado a todos. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Tiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo, Tiago Borges.